They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're royal, you're royal, you're more than one together However you go, ever in Ever After High Ok, Ever After High! Já está quase na hora do anúncio da rainha do baile de máscara E eu tenho a vencer... Melody, olha, eu realmente estou feliz por você e já vou deixar você terminar Mas quando eu ainda era o jovem Charming, eu sabia que estava destinado para a realeza Vamos fazer algumas entrevistas para a PP do baile de máscara Raven, como seria sua vida se fosse nomeada a rainha do baile de máscara? Eu encorajaria todo mundo a fugir dos seus feitiços e escrever seu próprio destino Segurita Queen Se eu fosse nomeada a rainha do baile de máscara Mas eu continuaria a tradição real de sempre ajudar os outros Prontinho! Acho que tem mais algumas pessoas que precisam da sua ajuda Número 98 Sou eu? Eu começaria certificando que a comida do refeitório fosse a melhor para sempre Sem sal Muito blá Agora sim, está perfeito! Se eu fosse nomeada a rainha do baile de máscaras, eu só mudaria uma coisa Venho por meio, deixe-me desculpar com o Darren Charming E nomear o seu irmão, Texter, com o meu rei É hora de anunciar a rainha do baile de máscara! E este ano, a rainha do baile de máscara é... A Raven Queen! Obrigada, gente! Obrigada, Ever After High! Vocês fizeram essa Rebel muito feliz! Obrigada, gente!